Hoje eu me estive pensando Naquele momento em que fui tão feliz Quando ela me apareceu Lá em frente ao relógio Na praça da matriz Quando ela me aproximei Nada pude falar Só minutos depois Se naquela multidão Era grande a emoção Invadindo nós dois Seus lindos olhos castanhos Meigos brilhavam pra mim Eu segurei sua mão E fomos dois então Passear no jardim Veio o tempo se passando E a gente se amando com grande fervor Mesmo até os passarinhos Viram nós dois juntinhos Falando de amor Sua pele morena Sua boca pequena Confesso e beijei Nesse instante de ternura Eu fui a criatura mais feliz Eu sei Depois saímos abraçados Seu corpo juntinho ao meu Foi tanta felicidade Que por toda cidade Nosso amor floresceu E a gente se amando com grande fervor